Esse rapaziada, detenente que acompanha o nosso trabalho aqui, estamos diretamente na quadra do piquiri aqui com o nosso amigo Claudio Nô. Tá na viola aqui, mas Claudio, manda uma paguadinha aqui, mas tá escuro aqui, tá nem mostrando o seu rosto, vem com a cara da ali aqui, mano. Mas mete um sentanejo aí, tá aqui no sentanejo? Aí já tá dando a cariagem, mas vem lá pra cá aqui, meu. Aê, mano. E ao dormir, sozinha este neles que eu tenho só, abraço e o sábio se ele fez em nós, a impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos ao me apagar, vivendo a paz desse amor. Mano, 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 mano nos dizer aí, antigona, antigona, olha. Pra relembrar, pra relembrar, rapaziada aí. E o que eu digo é o seguinte, a gente vai estar montando a postilha aí só de sentanejo, a gente só de sucesso, Zezé de Camargo, Luciano, como é isso? Ah, Neander lá, né, manda uma recolga, isso aqui manda, rapaziada, não é isso? Manda no vovô aí. Quem gosta de sentanejo, logo, logo. Aí, ó. É por isso aí. Logo, logo a postilha de sentanejo pra rapaziada aí. Quer aprender o violão? Carinho por amor, paixão e paixão, beijo por beijo, beijo por beijo, sonho por sonho. Carinho por amor, paixão e paixão. Não vou negar que sou louco por você, sou maluco pra te ver, eu não vou negar. Carinho por amor, paixão e paixão. Carinho por amor, paixão e paixão. Carinho por amor, paixão. Você me deita assim, e faz eu pensar em você e esquecer de mim, e faz eu esquecer que a vida tenta pra viver, é o amor. E aí, rapaziada, é o seguinte, só, logo, logo, mais pensamento, a pochira de CCD, rapaziada, só manda e vem pra mim, emersonbrasa, arruma gmail, e já comprar, e já reservaçou, valeu? Com Cláudio Soares, valeu, e que eu sou a CCD? É que eu sei, é nada, eu sei.